E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como esconder aplicativos no seu Android. Então, basicamente, é aquele procedimento de a gente ocultar um determinado aplicativo para que ele não apareça aqui para a gente na hora que a gente estiver passando os aplicativos, né? Por exemplo, eu ocultei o aplicativo da Amazon. Então, ele não aparece aqui para mim, buscando algum aplicativo, e ele também não aparece aqui na minha busca. Se eu jogo aqui, ó, Amazon, ele não aparece o aplicativo, tá? O aplicativo da loja, aqui. Então, até mesmo se eu clicar aqui no aplicativo aqui embaixo, Amazon Shopping, ele não abre porque ele está oculto, menu indisponível no momento. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você vai ocultar determinado aplicativo. Lembrando que pode ter uma leve diferença de acordo com cada marca de celular. O meu é Samsung. Então, o que você vai fazer? Entrando aqui, você entra na página de aplicativos, né? Ali em cima, a gente vai ter uma barra da pesquisa, né? Nós temos três pontinhos ali. Na maioria das vezes, eu acho que na maioria dos celulares, você vai clicar ali nos três pontinhos e vai ter ocultar. No meu caso, não tem essa opção. Então, eu vou clicar aqui em configurações. Lembrando que eu acho que no Motorola, para você ocultar, você pode só segurar em cima do aplicativo e aparece nesse balãozinho também a opção ocultar, tá? Então, eu vou clicar nos três pontinhos, configurações e a última opção dessa lista, ó, sem arrastar nada para baixo, já é ocultar aplicativos. Então, se eu clico nessa opção, ele me mostra ali os meus atuais aplicativos ocultos, ó, que é Amazon Shopping, 99 Food e 99 Pop. Se eu quiser, por exemplo, ocultar o aplicativo Pan, Banco Pan, o que eu vou fazer? Você percebe que eu tenho ali um balãozinho invisível ali no cantinho superior esquerdo do meu aplicativo, se eu marco ele, ele entra na lista dos aplicativos ocultos. Então, eu dou um OK aqui embaixo e agora aquele aplicativo está oculto também. Então, se eu vier aqui, ó, e jogar Pan, o Banco Pan, o aplicativo Pan já não aparece na lista, tá? Mesmo buscando o nome completo, ele não aparece pra gente. Então, esse é um tutorial rápido, só pra você aprender mesmo a ocultar o aplicativo. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!